Fala meus queridos, começando mais vídeo da série Vida de Caminhoneiro E galera, tô aqui na empresa, hoje eu vou fazer o carregamento de lajotas Nesse bitrem, nove eixos aqui, tá? Tô com o meu voo FH12 aqui, já ligado Deixa eu levantar a suspensão arde daqui, que já tá arrastando o chão Quando eu paro, eu rebaixo ele, né galera? Deixar no estilo, deixar no grau, ó Xenonzinho aqui na frente, não tá aparecendo porque tá de dia Tá, vamos jogar ele aqui na frente, no meio do trânsito Vamos voltar de ré, botar lá do lado daquelas lajotas lá Pra gente fazer o carregamento e vamos fazer a entrega, beleza? Vambora então galera, já chega deixando o joinha, compartilhando Seguindo a página aí, abri o meu vidro Agora se eu não tô enganado, são nove horas da manhã Nove, dez horas da manhã Nove e quarenta da manhã pra ser preciso Tá, vamos jogar aqui na frente Vou ligar o psicoalerta Tem que tocar a cara galera Meter a cara aqui no meio do trânsito Aí beleza, não vem ninguém lá Jogamos aqui na frente, ó Agora dar a Renan B-Train nove eixos não é fácil, tá? Eu admito que eu tenho um pouco de dificuldade Tá, eu vou na câmera externa Porque na interna eu não tenho condições, galera Na externa já é difícil, imagina na interna Tá, então... Ai meu Deus, manobra na interna, eu quero ver Não, 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 não vou não Não vou, na interna eu não consigo, olha aí Peraí, até Peraí que até pegar Pegar o macete aqui da carreta É complicado Tem umas que viram mais, outras viram menos Beleza, beleza Agora eu tô entendendo Bateou, virou Tá indo, galera Devagarinho Virando pro lado, virando pro outro Mais vai Eu tenho dificuldade de manobrar B-Train Rodou o trem, então Nem tento, né Mas tá indo, ó Vem, neném Vou dar o pouco pra cá Vamos ver se consigo Se não, eu só encosto lá, né Só encosto aqui, ó Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou jogar pra frente, na verdade Não vou encostar muito lá Que a carregadeira vai ter que trazer pra cá, né Tem que ter espaço pra ela manobrar, né, galera Vou deixar só aqui assim, ó Vou deixar aqui assim, ó A carreta pega lá Coloca aqui Eu acho que a carreta é que carrega Não sei quem carrega Beleza Segura, já voltamos com ela carregada Aí, galera Carregamento feito com sucesso Aqui, ó Carretinha 25 metros 9 e 49 toneladas Lajota Se não me engano, galera Ó Tudo bem amarradinho Tudo em cima dos pallets de madeira Vambora, então Como é que tá aqui? Pileu tudo certo Tudo ok Carretinha aqui, ó O cavalinho raspando do chão Vou levantar a suspensão, né Bora Partiu, galera Rumo Deixa eu ver aqui direitinho Qual é o nosso destino Nosso destino é Mirasol Não tá marcando direito pro GPS aqui Eu não sei o porquê Mas o nosso destino É Mirasol Galera, não esquece Deixar o joinha aí Que tá chegando aí Compartilha Segue a página Estamos aqui com Quantas menos? 49 toneladas Deslajota De concreto Rumo Mirasol Meu Esquerdo Vambora Charmer Temos na pressão Meu GPS não tá marcando direita E agora Mirasol é direita ou esquerda? Posso ir? Ai Foi Eu acho que é direita, galera Se o GPS não tá marcando aqui Obrigado, meu querido Se o GPS não tá marcando Eu acho que é pra direita Que a gente sai aqui, né Então eu não lembro Olha aí como é que vem, galera Conjuntão Bitrenzão nove eixos Carregado, hein Pesado demais 25 metros Ligar o foguinho Ih, não tá funcionando o foguinho Tá queimado A carreta não é minha, né Vamos pro dando marcha Eu acho que é nessa direção aqui, galera Agora não sei pra que lado que é Tô um pouco acostumado aqui com a região ainda A gente tá em São José do Rio Preto, né É eu Oh, oh, oh Oh, maluco Caramba, que suco Ah, eu acho que pode sair aqui, né Ai, caramba Não sei se sai Se sai por aqui, galera Eu vou tocar pra cá Opa Já apanhadinho Reduz Não, meu querido Agora Se não for por aqui Tem que ser E agora começou a apanhar já o caminhão Meu GPS tá marcando tudo errado ali, galera Olha ali Manda pra lá, manda pra cá Agora não sei se é por aqui Vou tentar sair por aqui Eu acho que ali é a rodovia, não é? Se for a rodovia Já comenta a palavra Já comenta a palavra lá Jota no chat Só pra eu saber quem tá presente E assistindo o vídeo, beleza? Comenta aí, meus queridos Comenta aí O comentário de vocês Ajuda Nosso vídeo Eu vou tocar reto, galera Porque aqui eu vou entrar na cidade de novo, né? Eu acho que é Vou tocar reto Vai ter que ter uma saída em algum lugar aqui É, eu sei que é pra cá Bom dia Eu sei que é pra cá Agora Como sair e pegar a rodovia Ainda não descobri, galera Estão vermelho Eu não paro Bora Pateou Entramos Reduz Reduz a caixa Não, aumenta a caixa Reduz pra reduzida Chicou Oitava marcha Bora que bora Olha como é que vem o conjuntão, galera Nove eixos Velocidade controlada Velocidade máxima 80 Será? Será que eu só vou botar 80 nele? Ó, tá ali a rodovia, ó Mas onde é que a gente vai sair, galera? Eu não tô achando a saída A rodovia ainda Eu acho que na frente tem Eu acho que aqui na frente Aqui, ó Aqui é? Eu acho que é Sei lá Eu acho que é, galera Eu acho que é Eu acho que é que aconteceu Quase que eu passo direto Quase que eu passo direto Meu Deus do céu Achamos a saída Glória Adeus Todos me cemendo glória no chat aí Vamos conversando, galera Comandando aqui os comandos E vocês vão fazendo só pra gente interagir, né? Bora Chegamos na rodovia Estamos saindo de São José do Rio Preto Ó, retorno de São José do Rio Preto Saída é 442 Agora vamos mirar só E meu GPS não tá marcando ali Não tá marcando nada, galera Por isso que eu tô perdido Eu sei que é pra cá Meu GPS tá só rodando e não atualiza Posso me perder, galera Com uma carga Desse tamanho aqui, ó 25 metros 49 toneladas A gente se perder na cidade É um problema sério, né? Ó os homens ali Tincou Bora, meu querido Uh, amarração Quase tomei o caminhão Meu Deus do céu O cara Ultrapassando as 60 por hora Eu não queria reduzir Tá, agora Eu tenho que ficar ligado Eu já não sei onde é que é a saída da rodovia E a gente vai sair pra entrar em mirassol, né? Ficar esperto agora O GPS não tá marcando, galera Ó, ó, ó Não vem, não vem Quero entrar Vai pra cá e entra Eu já sei capaz de fazer cagada ainda Batendo a gente Ó, não esquece de me seguir lá no Instagram Na conta grana Arroba canal, Gabriel Vai lá e entra no meu grupo VIP de Eurotrack Meu querido 100 por hora Descidinha, todo santo ajuda, né? Olha, olha, olha Olha, olha os caras Vamos, cara Vamos, cara Vamos Vamos todo embalado Vamos Ai, do bem Garbaridade, cara Sol de luz Meu Deus do céu Vamos, cara Vamos, cara Vamos ultrapassar aqui na direita Senhor amado Não, vem pra cá agora, hein Não, vem pra cá Fica aí Fica na tua aí Já te ultrapassei Agora já era Uma mulher Ai Errou Carou Parou tudo o trânsito, galera Olha aqui O que aconteceu? Quase bati, ó Mirassol Chegamos Ah, peraí, peraí, peraí Mirassol aqui, galera Agora não entendi Por que aquele caminhão tava parado ali Mirassol Segura, rapazes Eita, deu uma apanhadinha Batiu, eu entrei Pesou Eu quase bati o caminhão Agora, onde que é? Como é que eu vou descobrir Onde é que é o lugar agora? Sem GPS Levanta, 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 levanta Eu sei que é uma empresa Eu acho que é uma construção, galera É uma construção Só que eu não sei direito Onde é que é Agora ferrou, hein Caramba Olha o GPS mandando eu voltar Não, cara Não é pra voltar, não É por aqui E agora, galera O que que eu faço? O que que eu faço, galera? O que que eu faço? Tem uma Aqui no meu GPS Tem um negócio grande Lá na frente Eu vou lá Vou lá É o jeito Não sei o que fazer O GPS não tá funcionando Negócio grande Pode ser uma construção, né? Espero que seja Senão a gente tá ferrado Aí eu tô ferrado mesmo, hein Tem que manobrar Se eu tiver que manobrar de ré Aí ferrou com tudo, hein Galera, eu acho que é ali na frente, hein Eu acho que é ali na frente, ó Tem um quadrado com o GPS ali, ó Ali na frente ali, ó Eu acho que pode ser ali O GPS tá marcando tudo errado Pega frente Vamos ali, vamos ali Confia, galera Pensamento positivo Todo mundo clicando no joinha Com o pensamento positivo aí A gente tá ferrado Eu tô rindo de nervoso Tá, vamos ver Aqui, galera Ai, não, não é Por favor, não é, galera Não é Tá até fechado aqui, ó Não é, galera Ai, dá pra manobrar aqui, ó Não é Só se for ali atrás, então Eu consigo manobrar aqui, ó Cuida bem Que dá pra fazer o retorno aqui, ó Poder retornar aqui, galera Que coisa linda Uh, deu certo, mas deu bom Menos mal Vamos pensar positivo Eu acho que tem que ser ali atrás, né Ai, ai, ai Segura, segura, segura Deixa o cara passar Aí, vintei uma cara Bora Tá bem aqui na frente É, galera Eu vou experimentar É entrar na outra rua ali Tem outra rua ali na frente Quer ver? Já eu mostro pra vocês o GPS Aqui não é Aqui é uma empresa, tá Então A primeira Primeira esquerda Aqui, ó Primeira esquerda Tão vendo ali? Em cinza Vamos experimentar ali Vamos entrar ali E ver se tem alguma construção, galera É uma construção pra entregar Primeira esquerda Segura Segura, segura, segura Segura Óbvio trenzão aqui, ó Ô, caramba Óbvio eixo 30 metros Aqui, galera Aqui, ó Se não for aqui Aí nós estamos ferrados O único lugar Única rua que a gente não veio Foi essa daqui Luz Chegando no Na estradinha estreita da cidade Aqui, ó Ó, tem bastante construção É um bom sinal Achei Achei, galera Achei Tá aqui, ó Glória a Deus Chegamos Na construção Pra fazer a entrega da Lajota, hein Tá maluco, galera Tinha que entrar Numa rua anterior ali, ó Se eu soubesse Tinha parado, né Mas agora O GPS não ajudou Vou estar bem encostadinho aqui Os caras descarregar E a gente poder seguir viagem Beleza, galerinha? Missão concluída Com sucesso Vamos desligar aqui Desligar Desliga o farol Puxa o feio de mão Desliga o motor Então é isso Curte o vídeo Vou nessa Um abraço Fui!